Está à procura de jogos para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series X, Series X, Nintendo, consoles, o aparelho, games no geral e com entrega rápida é na The Play Games. E gift cards para Playstation, Xbox e diversas outras plataformas é na Redos Coins e sua entrega é em até 5 minutos. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo para vocês e galera, para o vídeo de hoje, trago mais informação a respeito da Playstation Plus Premium chegando no Brasil e com os streaming de jogos e os clássicos também, seja jogos de PS1, PS2, PS3, para a gente jogar nos nossos consoles atuais, nosso Playstation 4, Playstation 5 também. Tivemos mais informação e os indícios estão aumentando e a gente já está mais perto do que a gente imagina. Vamos comentar e trazer novas novidades e informações a respeito. E mais notícias também para vocês ficarem atualizados como os lançamentos agora desse mês. Começando amanhã à frente, os próximos jogos que vão ser lançados para vocês ficarem atualizados. Antes de começar como sempre, já vamos chinelando o dedo aqui embaixo no gostei que se ajuda demais no canal. Não se esquece se você é novo, ativa todas as notificações, no YouTube não manda os vídeos novos para vocês, são vídeos aqui no canal todos os dias. E lembrando vocês, galera, que está tendo a promoção de junho, você que está no seu PS4, PS5, está querendo algum game, com certeza tem algum jogo de seu interesse, desde os antigos aos lançamentos, cara. Os melhores jogos estão na promoção de junho, maior promoção de todas, cara. Todos os melhores jogos estão lá, tudo na própria conta, o linkzão direto da categoria está aqui na descrição. E vocês podem ver, a última página está os lançamentos, durante ali a categoria tem vários games, tá? Diversos títulos, diversos gostos lá e tal. Para quem tiver interesse, também tem o zap para você tirar sua dúvida, além da Playflix, que é a nossa assinatura exclusiva, cara. Você vai jogar games antigos, olha os novos, os melhores games, tem praticamente todos os instantes de Playstation, não tem instrução, sempre está disponível. Entre os antigos e os novos também, pelo custo de um, vai para os seis, dois meses. Esse cara é muito top Playflix, está aqui também na descrição, o link direto, e tem o zap para tirar sua dúvida lá. Pois bem, né galera, direto a gente está comentando sobre a Plus Premium chegar no Brasil, e quanto mais tem informação a gente traz. Afinal, o canal é de informação e a gente sempre vai atualizando vocês aí. Ao que todo mundo quer e espera ansiosamente é essa Plus Premium, né cara, porque diferente da normal que a gente tem agora, que é a Extra Deluxe, que por sinal é bem bosta, né, é bem ruim, principalmente a Deluxe, que é horrível, que proporciona um catálogo clássico, não tem nada, né, e muita gente acaba não sendo nem assinante por causa disso. Porque os melhores jogos que estão ali, que é a grande maioria da Plus Extra e Deluxe, a grande maioria são só quantidade e muitos jogos que não interessam para ninguém. 20% são jogos bons, e os clássicos? Na Deluxe os clássicos descartam, porque só tem uma minoria e muito pouco, não tem nada, basicamente. E realmente a Plus que interessa de verdade é a Premium. E para a nossa felicidade brasileira é sempre muito bem, né, como se diz, privilegiada, a gente não tem essa Premium aqui no Brasil, por conta de infraestrutura, etc, etc. Não temos, mas vamos ter. Vai chegar, e as informações estão ficando mais fortes ainda. Primeiramente a gente começou a ter uma onda de informação oficial pela própria Sony, não era mais informação de rumor, não era mais especulação, que a gente começou a ter, principalmente a última que saiu, que falou que os streams de jogos de Play 5 começaram a ser testados na Plus Premium, exatamente, ou seja, aumentando a infraestrutura e os datacenters no Brasil, né, e além disso também, a questão do streaming está sendo testado para, por fim, trazer para a gente. E puxando algumas informações mais antigas, igual eu estou vendo aqui, tem uma aqui, ó, onde foi postado ano passado. Ano passado, essa informação falou assim, ó, Sony amplia, começa a ampliar, ou seja, isso no ano passado, começa a ampliar servidores no Brasil e prepara o streaming da Plus para 2023, como se fosse ano passado, 2023 esse ano. Então desde lá já vem essa informação pela Sony, exatamente, que ela estaria já trabalhando nisso para trazer para o Brasil e outros países que não tem o stream, né. E agora a gente está em 2023, a gente já está no meio do ano, então está mais perto do que a gente imagina, nos próximos meses a gente vai receber isso daí, certo? Igual aconteceu com a Plus quando foi atualizar para esses catálogos, que antigamente a Plus só tinha aqui no Brasil a Plus normal, né, que tinha ali os jogos mensais e tal, usar a Plus para jogar online e tal. Não tinha esse negócio de jogos em catálogo nem nada. Quando foi lançado essa Plus normal para a gente aqui no Brasil, antes mesmo de ser lançado, mesmo essa extra deluxe, começou a ter uma porrada de bugs na PlayStation Store, porque como eles estão testando, querendo ou não, às vezes você está marchando ali e aparece coisa que não devia. Igual Plus, PS Plus Premium, no Brasil. E é exatamente isso, cara, já está aparecendo. Ou seja, Sony está testando. Sony comentou recentemente que estão pesado no investimento e para fazer o streaming ser algo agressivo no PlayStation. Ou seja, eles estão investindo pesado e querem aumentar muito isso aqui no Brasil. E fora os outros países que já tem, aumentar e melhorar mais, e pôr mais conteúdo e etc. Então, após a Sony começar a falar isso agora, e está previsto, no caso, para esse ano, e a gente já está no meio do ano, simplesmente na PlayStation Store já está aparecendo, cara. Já está aparecendo você pesquisando, é, ali, normal, na PlayStation Store, ali pela assinatura, em vez de aparecer deluxe, que no Brasil só tem deluxe, está aparecendo premium. O que é bem estranho, né? Isso é um visual. Ou seja, por quê? Porque a Sony está testando e querendo ou não vai começar a aparecer ali. Né? Dependente. Então, cara, olha só. Isso aconteceu na época quando a Sony foi lançar a deluxe. Ficava aparecendo, vocês lembram? Eu fazia vídeo aqui no canal, mostrando esses bugs e visuais aparecendo. E passou um pouquinho, a Sony confirmou e lançou. A mesma coisa agora está acontecendo com a premium, cara. É a mesma coisa. Olha lá. Você está ali navegando e está extra e premium. E não tem premium no Brasil ainda. Então, assim, né? A Sony vem e comenta e fala, estamos testando o streaming. Essa última notícia aqui, mais recente. Ó, essa aqui eu estou mostrando aqui na tela mesmo para vocês verem. Saiu agora. Saiu esse mês aqui, ó. Sino de jogos começando a ser testado na Plus Premium, onde fala sobre a celebração da Plus, que vai acontecer agora no dia 20, que a Sony vai dar vários itens. Inclusive, aqui no meio, no meio tempo, está citando sobre essa informação aí, que a Sony está investindo nisso e tudo mais. E teve o update, que até o Tom Henderson tinha comentado, etc, etc. Então, de fato, é esse ano e está muito perto. Agora, o dia exatamente, a gente não sabe. Né? Até você, cara, se for entrar agora, lá no site da PlayStation Store, pelo computador, pelo celular, e colocar lá para você acessar o catálogo de jogos, pelo navegador, no celular, no computador, você vai ver que tem uma par de títulos ali que não tem nessa Plus Deluxe, mostrando no Brasil, uma par de títulos de jogos que não está na Plus do Brasil, que é a Deluxe, e está mostrando no navegador da Sony pelo site brasileiro. Ou seja, está ali por quê? Hã? Entende? Estão testando. Já está bem em cima da hora já para vir. É literalmente isso e essa informação. E, cara, vai ser muito bom. A gente vai ter a possibilidade com esse stream de jogar os jogos sem ter que baixá-lo. Exato. Você vai ter como... Ah, eu quero jogar um jogo de Play 2 aqui, que está ali, um World of War 2, por exemplo. Você vai ter como baixar ele, ou até mesmo só jogar ele por stream. Não ter que esperar baixar e etc, jogar por stream. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, porque depende da internet, depende da oscilação, às vezes o gráfico fica meio ruim, mas vai de cada um. Vai ter gosto para você jogar tanto baixando ou sem baixar. Vai ter essa possibilidade. E fora o catálogo. A Plus Prime, ela é realmente uma plus que todo mundo quer, porque ela é cheia de jogo. Aquela biblioteca antiga de jogos de Play 1, Play 2, Play 3, está lá. Muitos títulos, muito bons. Você vai poder jogar no seu Play 4, PS5, resolução bem melhor, cara. Vai ser muito bom, velho. Muito bom. Você já tem um console de nova geração para jogar os jogos novos, e você vai jogar os classics também. No seu console, você está no Play 5, você vai jogar ali, vai ter o privilégio de jogar um Play 2ão da massa com um DualSense. Vai ser muito show de bola. Então, a Plus Premium realmente é uma plus interessante. Muito, muito. Não essa extra deluxe aí. É o que a gente quer. Enfim, está aí as informações mais atualizadas para vocês. Vocês acham que comentem aqui embaixo. E agora, só para fechar o vídeo, vamos passar os lançamentos agora desse mês para vocês saberem. Já começando com o destaque, amanhã, cara, dia 20, exatamente, de junho, a gente recebe um novo jogo do Crash, que é o Crash Team Rumble. Ele vai ser lançado no Play 4 e no PlayStation 5, uma proposta diferente do jogo do Crash e tal. Um jogo muito aguardado também. Amanhã ele chega. Comenta aqui se você vai pegar ou não. E também amanhã, no dia 20, vai chegar o outro jogo, que é o Aliens Darks Descentes. Play 4 e também no Play 5. Esse é o outro game que chega, jogando mais para frente o gameplay. Para vocês conhecerem o game, é basicamente isso aí. Está vendo? É simplesmente o jogo de tela de cima. Acho que não vai chamar a atenção de muita gente assim também, né? Dia 20, vem também o jogo Age of Wonders 4 Dragon Dawn. Exato. Esse aí vai ser lançado somente no PlayStation 5. Também amanhã, dia 20, vai chegar a expansão, novidade do DLC do The Elder Scrolls Online, que é a Necron. Necron, de Play 4 e PlayStation 5 também para a galera. Dia 21, vai chegar esse jogo louco aí de skate para a galera do VR, mano. Vai ser lançado aí para o VR 2, tá? Que você vai ter a sensação de estar andando de skate para quem tem realidade virtual. Interessante a proposta. Para quem tem o óculos apenas também. Dia 22, vai desembarcar o jogo Dr. Fets Man-Match Machines Play 4 e PS5, que é um jogo indie, certo? E também, no dia 22, o destaque do mês. Esse é o jogo mais aguardado do mês, cara. Muita gente está ansiosamente esperando. Está em pré-venda e já disponível para a galera. O novo Final Fantasy 16, vai sair só para o Play 5 exclusivo, tá? É um jogaço, está todo mundo aguardando bastante. Inclusive, está com demonstração disponível para a galera que quiser experimentar e tal. E a galera está alojando bastante, viu, mano? Muita gente curtiu bastante o jogo e tal, assim, só pela demonstração. O jogo em si, dia 22, está lançando aí. E tem mais outros jogos que vão sair, mas são jogos que não são bem os destaques. Para não ficar enrolando muito, vamos para outro que é destaque. Que é para o dia 23, o jogo do Sonic. Sonic Origins Plus, exato. Esse aí vem no Play 4 e no Play 5, né? O grande jogo do Sonic, né, galera? A versão do estilo do clássico, só que uma breve remasterizada, né? Basicamente, com os jogos misturados ali. A edição Plus do... Por isso. E é basicamente isso, galera. Os destaques, os jogos que ainda vão sair esse mês. Comenta aqui embaixo se vocês acharam sobre o vídeo, sobre o tema. Valeu a todos e até o próximo vídeo, galera. Tamo junto, falou. Fui, é nóis.